Oi gente, tudo bem? Tô se preta que eu tô vermelha, mas eu não tô vermelha não É que tá muito calor e eu passei Protetor solar, então tô brilhando Ontem eu mostrei no meu stories Então se você não me segue lá no Instagram Aproveita pra seguir, que eu fico mostrando tudo por lá Mostrei que eu estava trabalhando Naquele calor, enquanto o Júlio e o Guto Estavam onde? Na piscina Aproveitando Hoje é o meu dia de ir pra piscina Gente, adiantei meu serviço Todo ontem pra hoje tirar o domingo de folga Mais ou menos, né? Que talvez a tarde ainda trabalhe Um pouquinho Então o Guto tá fazendo lá um churrasquinho A gente vai almoçar lá na piscina hoje E vou aproveitar um pouquinho o dia Que está lindo, tenho que pegar um pouquinho de sol Porque eu fui ao médico, fiz exame Ele disse que minha vitamina D estava baixa Porque eu não tenho tomado sol, né? Por causa da pele, então Ele falou que eu preciso Então vamos lá tomar um pouquinho de sol, né? Ele falou que era sem protetor, mas eu não consigo ficar sem protetor Então já passei Então vamos aproveitar o dia um pouquinho E vou mostrar pra vocês O Guto tentou lá aspirar a piscina um pouquinho A água não ficou clarinha, clarinha Porque tinha que deixar mais tempo pra descer Aquele pozinho, né? Descer todo pra aspirar E não deu tempo Porque ontem eles tomaram banho, né? Aí remexeu tudo de novo Mas com esse calor, gente Sendo água Tá bom demais, né? Então vamos lá Olha como eu falei O Guto limpou Não tá muito limpinho Não tá limpinha Mas não tá clarinha Pelo menos dá pra ver os degraus E dá pra se refrescar, né? Aqui o jardim já também está todo limpo Tem até um passarinho passeando ali, ó No jardim Tem outro cachorro passeando aqui Né, Spike? Ele vai pelo caminho certinho Depois entra lá no meio das plantas Pra fazer xixi Onde que ele vai, ó O que você tá fazendo aí no meio? O que você tá fazendo aí? Sai daí do meio do mato Vai fazer xixi lá na plantinha Sai daí do meio do mato O que você tá fazendo aí? Hein? Sai daí Sai daí Ele vai olhar tudo, né? Tá olhando se fez o serviço direito? É? Ai, meu Ele vai fazer outro xixi daqui a pouco Começa a cheirar muito assim Ó Desistiu Vem, vem pra cá Vai ficar por ali Deixa ele quieto ali Né? Você não quer andar na piscina, não? Ai, ele Ai, meu Deus O que você tá fazendo aí, Spike? Sai do mato Não pode ficar aí, não Sai Sai daí Sai daí Obediente Que só ele, ó O Guto tá ali mexendo na churrasqueira Coloquei as cadeiras aqui Coloquei não, né? O Guto colocou Lavou Colocamos um guarda-sol Tem uns panos secando ali numa corda Mas Botei isso aqui Pra poder a gente sentar aqui na sombra um pouquinho, né? Porque esse sol tá de doer Olha quem acordou Até que fim Bom dia Já veio direto pra piscina Não tomou nem café Nem café da manhã ela tomou Café da manhã dela é o sol Vamos colocar o Spike na piscina Pra ver Olha como tá tremendo Tá tremendo É muito medroso Você não sabe que todos os cachorros sabem nadar? Ele tá olhando pras beiradas pra ver se dá pra ele pular Nossa, tá muito quente Dá pra ficar ali no sol, não Descalso Cuidado de bebê Vem Deixa eu ver se ele sai É minha mãe Fala, eu quero ficar aí, não Foi embora, correndo Não tá nem aí Pode ficar com essa porcaria Não quero não Agora eu peguei uma sacola ali guardada Tem todas as boias Vamos escolher uma aqui pra gente encher Você quer qual? Quer a da baleia? Não quero nenhuma Vai ficar aqui brincando com essa piscininha aí? É Vou entrar nela Certo, cara? Júlia Sinto dizer que seu barco está afundando É o próprio Stanique Aqui Já temos o unicórnio na piscina Está nadando sozinho, coitado Júlia está aqui Começou a encher a boia de baleia Aí pergunta se ela aguentou Tô cansada Aqui, só encheu o rabo E já cansou Enquanto isso o unicórnio Segue lá sozinho na piscina Uma costelinha de porco Tu botou a costelinha de porco aqui Olha quem chegou aqui Eu vim pelo cheiro Né, bebê? O que você quer? É, está ali em cima da mesa, né? Você está vendo que está ali A costelinha de porco Né? E agora eu tentei sofrer E não consegui O que está ali tentando encher A boia não consegue Eu já enchi quase tudo ali Agora só para terminar Ele não está conseguindo Acho que essa baleia Está com um pequeno problema De coordenação Coitada Olha como que ela está Deixa eu dar uma ajudinha para ela É assim, filha Que faz, ó Pronto Está vendo? Agora sim você pode nadar Junto com seu amigo unicórnio Tá? Lindíssima Muito sereia Muito sereia Não sei fazer nada na boia Nem sem ela? Só fica rodando Acho que é a primeira vez Que eu entro numa boia Meu Deus, hein Tá rodando assim Tá bom, tô bom, tô bom, tô cair joada Roubei, roubei Eu não sei fazer nem Que pena Eu vou cair também Eu vou sentar aqui Ah tá, aí cai, né Não, é só você não deitar nela Porque eu estava deitando Nossa, que alto Isso aqui fica aqui para eu cantar? É Vai ficar sentado Vai ficar sentado Vai ficar estrosa Mãe, ela é assim, né No caso Ai, socorro Não, não é só você não deitar Não, não dá pra se equilibrar aqui não Vai embora, vai embora Coitada da Willi Ela ficou triste Já querendo sair Já querendo sair Ficou magoada Já perigou aqui dentro dela Vai mãe, não gosta dela Você não disse que tinha que chegar na boia Ganhei As boias seguem na piscina Elas não cansam de tomar banho O pessoal aqui já cansou Spike já tá ali também Relaxando um pouquinho na cadeira Né, Nego? Não Tá todo molhado Fica andando por aí Tomou banho ontem Já tá todo imundo Né, Preto? Ai, vou sair da piscina Eu tô esperando a Júlia Acabar de tomar banho Pra eu ir lá tomar um banho também E começar a trabalhar, né Porque hoje é domingo Mas domingo também se trabalha Ai, tô com preguiça Tá muito calor Não dá pra ficar nem ali na piscina direito Porque tá muito quente Spike tá aqui embaixo da cadeira Gostou de ficar aqui Porque aqui pelo menos tá correndo um ventinho Aí a Júlia foi tomar banho Que ela vai agora pra festa da amiga dela Falei com ela que ela tem que voltar Às sete e meia Senão o pai dela vai ficar reclamando Então é isso, gente Aí eu vou lá pra cima gravar mais vídeos Que eu quero deixar os vídeos todos já adiantados Eu já tenho sete vídeos gravados Pro canal infantil O meu canal eu posso ir gravando assim, né Como hoje Estão fazendo vlogs E o da Barbie também eu tenho que gravar Ainda eu tenho vídeo pra terça Mas eu tenho que gravar dos outros dias Porque eu quero passar o ano novo lá em Arraial E pra isso eu tenho que levar os vídeos já gravados, né Porque lá não tem muito Muito com o que gravar Eu não tenho muitas coisas, né Do canal pra poder gravar lá Eu tenho algumas coisinhas que eu deixo lá Coisinhas básicas Mas eu preciso de muita coisa, né E eu, hein O telhado do vizinho ali Tá fazendo um barulho Daqui a pouco aquela telha sai voando Então, gente Eu levei até um susto Tá ventando, ó E começou a fazer barulho A telha é daquelas telhas de ferro Esqueci o nome De alumínio, sei lá Então tava balançando Então como eu tava dizendo Eu tenho que deixar os vídeos já adiantados Pra eu poder viajar E não ter que ficar me preocupando em gravar Claro que eu vou gravar uns dois vídeos Três, sei lá Da boneca na praia No parquinho Tô pensando em gravar isso Mas eu não quero ter obrigação De estar gravando todo dia Porque eu tô querendo ir mais Pra descansar e pra aproveitar, né Mas por isso eu tenho que me cansar bastante agora Pra deixar os vídeos prontos Pra poder descansar Esses dias lá em Arraial Então talvez eu Tô pensando em ficar uns 15 dias lá Não sei ainda Ao certo Uns 15 dias E é isso, gente Tem que trabalhar Então eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse dia Aqui de relax E se vocês gostaram Não se esqueça de clicar aqui no gostei Se inscrever aqui no canal E de me acompanhar Nas minhas redes sociais Então um super beijo E até o próximo vídeo Tchau